De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, são diagnosticados anualmente mais de 20 mil novos casos de câncer de estômago, também chamado de câncer gástrico. Por ter os seus sintomas parecidos com outras doenças do estômago, o diagnóstico pode levar tempo. A especialista explica por que os sintomas podem ser confundidos. Então uma pessoa que tem úlcera, que tem gastrite, que tem uma dificuldade de digestão, alguma intolerância alimentar, vai apresentar os mesmos sintomas que um câncer de estômago no início. Então vai ser mal-estar depois de comer, sensação de estômago cheio, vômito, às vezes pode estar junto com uma perda de apetite, uma perda de peso inicial leve e tudo isso são sintomas muito inespecíficos. Não tem nenhum sintoma específico para o tumor gástrico inicial e isso dificulta bastante o diagnóstico. A médica explica que por causa da dificuldade nesse diagnóstico, esses sintomas iniciais devem ser considerados. Só através de exames e acompanhamento de um especialista, o quadro poderá ser confirmado ou descartado. Por isso, a importância de exames periódicos. E muito mais importante se você tem histórico familiar de câncer gástrico, porque o câncer de estômago tem um fator genético muito importante. Quem tem histórico de parente em primeiro grau com câncer diagnosticado, tem que procurar um médico para fazer uma endoscopia precoce. Então, a gente fala que se o seu parente em primeiro grau teve um câncer gástrico diagnosticado aos 40 anos, aos 30 você tem que fazer sua primeira endoscopia, pelo menos 10 anos antes, né? Se é que já não fez, obviamente. E daí a gente vai estreitar também os tempos das endoscopias, né? Um paciente que não tem histórico pode fazer uma endoscopia a cada 5 anos. Um paciente que tem histórico familiar, a gente pode indicar a cada 2 anos ou até anual só para prevenção. Além da questão genética, a especialista alerta que, apesar de não ser um câncer tão comum, o câncer de estômago é muito invasivo. Pela dificuldade de diagnóstico que a gente já comentou, tem essa invasão mais pronunciada. Mas, quando detectado no início, ele pode ter um tratamento de cura. E na maioria das vezes, detectado inicialmente, o tratamento é curativo. Segundo a especialista, pesquisas apontam que o câncer de estômago é mais comum entre homens a partir dos 50 anos. Então, é mais comum em homens de 50 a 70 anos. Não é muito prevalente. Menos de 5% da população mundial é acometida. E ele é, aqui no Brasil, a estatística do quarto tipo de câncer mais comum. E por isso a importância, como você disse, independente se tem ou não caso de vir, fazer os exames, manter toda a saúde em dia. Exatamente. Tem algumas coisas de prevenção que são importantes, tanto para o câncer gástrico, como na verdade para a maioria dos tumores. Que vai ser não fumar, evitar excesso de bebida alcoólica, não ficar muito acima do peso. E especificamente para o câncer gástrico, evitar excesso de sal na comida e de alimentos curtidos em sal. Isso já está comprovado que tem relação. Então, evitar é importante. Obrigado.